Sim, sem dúvida que é um ano muito desafiante, à semelhança todos os anos, os inícios de ano leitivos são sempre momentos sensíveis na vida de uma escola e este ano, pelos motivos que todos compreendemos, vai ser um desafio ainda maior e nós, enquanto agrupamento, temos tudo preparado para que seja um ano leitivo, um arranque e depois um ano leitivo que, embora muito imprevisível, possa correr dentro da normalidade possível, por isso é que temos passado uma mensagem em que queremos que haja confiança, haja serenidade, haja tranquilidade, apelamos também à colaboração de todos, portanto, esta corresponsabilização, não só da escola, como também dos pais, como dos alunos, vai ser fundamental e as coisas irão funcionar ou melhor ou pior de acordo com essa postura proactiva e positiva da parte de todos e vamos estar aqui perante cenários imprevisíveis, como já disse, que vão exigir também respostas adaptadas às circunstâncias à medida que elas forem aparecendo, mas acreditamos que irá correr e vamos fazer tudo para que corra tudo bem dentro das circunstâncias especiais. Sempre é melhor, pensando nos prós e contra, é sempre importante e foi fundamental este regresso dos alunos ao ensino presencial. Sim, é um desafio que estamos a conseguir dar resposta. Temos estado a receber os alunos, ontem recebemos durante todo o dia os alunos, hoje também estamos a receber um grupo, as turmas todos os anos, os alunos têm cumprido de uma forma geral com as regras, estamos a conseguir fazê-los entender as regras e eles já vêm muito motivados. Tivemos que mudar muito a escola, o funcionamento da escola, as ofertas que a escola dava, no entanto, estou confiante que com a colaboração dos alunos e todo o pessoal docente e não docente, as coisas vão correr bem e vamos conseguir protegermos o máximo que pudermos uns aos outros. Que continuem a cumprir com as normas que sempre tivemos dentro da Manoela Aranjeira e com as novas normas que estipulamos, de forma que todos estejamos seguros e confiantes de que vai ser um ano muito positivo. Vivemos hoje momentos diferentes dos habituais para a abertura de um ano letivo, é uma altura em que todos temos que ter uma grande capacidade de lidar com esta adversidade que nos apanha a todos, é também um momento de grande responsabilização de toda a comunidade educativa e, portanto, fazer um apelo a que os encarregados de educação, os alunos, possam fazer um grande esforço para cumprir todas as regras que estão apresentadas pelas escolas e pela autarquia para que o ano escolar possa correr da melhor forma possível. Uma palavra às direções dos agrupamentos, aos professores, aos funcionários que têm feito um esforço enorme para preparar as escolas, para receber os alunos e, naturalmente, uma palavra de esperança, de confiança para os encarregados de educação e para os alunos, desejando-lhes que tenham um ano letivo excelente e, naturalmente, deixar também uma palavra de agradecimento a todos os funcionários do município, desde a área da proteção civil, educação, recursos humanos, obras municipais, que nos ajudaram neste processo de abertura da ano letivo, que foi fundamental para estarmos hoje, com alguma estabilidade, a abrir as escolas. Obrigado a todos. Obrigado.